Assim cê mata o papai, hein? Oi! Ai, 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 ai E o sorriso maroto fazendo aquele Um gatinho diferente, diferente Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem cá Dança comigo a carratinho Vem cá, que você vai gostar Isso assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Ai, 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 assim você matou o papai Ai, 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 que boca gostosa eu quero Ai, 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 assim você matou papai Ai, 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 você tá cheirosa demais